Bom, agora que eu consegui regular minimamente este microfone Que me deixou maluco com estourando nos vídeos Eu posso agora deixar o ventilador ligado Porque eu percebi que não interfere tanto no áudio Pelo menos até o que eu acho, né? Mas eu prometo, não vou prometer porque eu não tô prometendo nada Porque eu não tô cumprindo nada Mas talvez eu soe menos quando eu gravar assim no dia que tá a 600 graus, entendeu? Mas lembrando, não tô prometendo nada, viu? Pode ser que eu dê uma suada aqui e é isso aí Começando mais um vídeo neste canal Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura E este daqui é o Studio React O Studio React que é um canal de React, resenhas e análises De tudo que rola no mundo musical É música, clips, performances ao vivo, premiações musicais e muito mais Tudo ganha um vídeo de React, análise pelo meu ponto de vista E se você curte esse tipo de conteúdo Já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra receber notificação Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Curtir, compartilhar pro YouTube Entender que tem conteúdo massa aqui Mandar pra mais pessoas E claro, deixar aqui embaixo nos comentários Sua opinião, seu ponto de vista Teorias, informações e muito mais Que eu amo papiar com vocês aqui embaixo Também me sigam nas minhas redes sociais Porque lá nas minhas redes sociais Eu tenho outros conteúdos Além do conteúdo musical que eu produzo aqui Tenho conteúdo de humor Tenho conteúdo do meu dia a dia Estou comentando Big Brother Tentando lá ver se sai alguma coisa desse flop aí Mas até o flop eu tô comentando A gente tá fazendo piada por lá Então link na descrição Já vão me seguindo lá E hoje, depois de acho que uma semana Sem gravar vídeos na sexta Estou aqui mais uma vez Substituindo o meu almoço Para gravar um vídeo Porque estou sem tempo de tudo Então passou até uns lançamentos aí Que eu não consegui fazer Mas vamos tocar no barco daqui, né? Hoje nessa sexta Já temos lançamento de clipe Um clipe aí que saiu Acho que a notícia que ele ia vir semana passada Já aí muito aguardado Porque são dois grandes nomes Da música atual agora Uma do rap aí Que tá despontando Nas paradas principais Fazendo hit E ela, né? Ela que trouxe aí Uma nostalgia futurística Muito louca Um disco aclamado É a união de Megatis Teillon com Dua Lipa Meus amigos Estou ansioso Para ver o que sai daí Porque pelo trechinho Que eu vi uma foto ali Tem um negócio meio louco aí De efeitos Um negócio muito doido Eu estou ansioso E vamos ver então O que é essa aí Sweet Pie, né? O que é essa torta doce aí De Megatis Tale Com Dua Lipa Lembrando que este canalzinho Fazemos pauses e cortes No vídeo original aqui Para que o YouTube Não pegue a gente Bloqueie o vídeo A gravadora não vem Pedir direitos autorais E encher o saco Se você quer assistir O clipe completo Vai lá no canal Da lenda E taca Streaming no clipe Aqui a gente reage Faz uma análise no final E é muito boa, tá? Vou levantar a minha bola Nessas análises, tá bom? Vamos então De Megatis Tale E Dua Lipa Com Sweetest Pie O inglês não tá bom Mas é isso Play Pera aí O que é que tá escrito aqui? Sweetest Pie Directed by Dave Eu gosto de falar Os diretores Porque a galera Tá mandando demais Nos clipes, tá? Tá um negócio cinematográfico Então eu sempre gosto De elevar os diretores aí Dirigido por Dave Mayers E a ideia Uma concepção, né? De Megatis Tale Temos aqui já um universo aí Parece um pouco, sabe o quê? O universo que o Luna Zex criou, hein? Só dá uma olhada aqui A referência Cara, essa árvore aqui Tá numa silhueta De mulher Ó aqui Acho que é a silhueta Da Megan, ó É verdade Todas as árvores Estão com silhuetas de mulher Ó a bunda O peito A cinturinha Hum, os caras perdidos Nessa floresta aí Essa floresta de afrodite Perigoso Nossa Caraca, velho Que sonoridade massa Tem um pouco do Future Nostalgia Nessa sonoridade, hein? Gostei Oxe Tem uma aranha Dentro da pele dela E elas estão dentro De uma Acho que é tipo Uma nave Coberta de plantas Que rolê Será que uma pegada Ela é ninja, né? Agora elas estão Dentro da mansão Alimentando os caras Com a pegada California Girl As mina que tava de mesa Os caras tudo Lampuzado Cara, eu acho que é uma pegada Meio João e Maria Meio João e Maria Desse jardim de afrodite Os caras dentro Do caldeirão É isso mesmo O nome de Megan 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 É ela Com esse rap Brabão dela Acho que é realmente Uma pegada Meio deusas mesmo Elas vão ser Canibalistas mesmo Caraca Caraca Que quadril é esse? Olha, caraca Que visual massa Que tá esse clipe Sério, que coisa linda, cara Olha, uma sala de bundas A sala de bruxas Feita de bundas Acolhe as roupas Muito massa, né? O style Ah, ela é a aranha Na sombra Esses negócios São as patas dela Ah, ela é tipo Uma viúva negra Sério, não Olha esse efeito Olha esse efeito Do chicote Saindo pelo olho dela Que coisa louca Olha isso, olha isso Olha lá Agora, agora Mano, é muito massa Um pedaço de bolo Saindo da bochecha Delas Que loucura Esse efeito aqui Tá muito engraçado Cara A Dua Lipa De aranha Andando sentada Olha isso Calma aí Isso daqui Foi um pouco demais Pra mim Imagina a Dua Lipa Vindo de madrugada Desse Sniper Você vai beber água Encontra a Dua Lipa Isso é um pouco assustador Isso ficou um pouco assustador Pra mim Cara, que efeitos massa E eu gostei muito do roteiro Elas serem mesmo Meio essas vilubanas negras Meio bruxas Que vão devorar esses caras Muito massa Agora a gente vai ter uma parte Só da Dua Muito bom Não adianta nada eles subirem nas árvores Porque simplesmente elas comandam este planeta E as árvores de silhueta Ou seja, eles estão realmente presos aí eternamente Só os caras caindo Só os caras caindo das árvores Agora vamos de break de rap dela Megan Cara, tem até um break de dança no meio do rap E isso é muito massa Deu uma mudada aqui Deu uma mudada aqui no musical Deu uma mudada aqui nessa virada após o beat Após a levada aqui da Megan Meu Deus Ihhh A história aí, velho Nossa Agora caiu a ficha Os caras se revoltaram contra elas Elas ali no planeta delas Eles que entraram lá se revoltaram Porque elas estavam defendendo o local delas Aí o que eles fizeram? Transformaram o planeta delas ali A floresta delas As árvores de silhuetas Nessa cidade falocêntrica Como vocês podem ver pelos prédios ali E tão tacando fogo nela Como se elas fossem as bruxas Sendo que eles invadiram o espaço Olha aí Olha aí a história É, filho Música não é só bobeirinha não, viu? Música Essa cena que eu vi Ia muito mais massa pelo clipe O dedo do meio saindo do olho dela Eu gostei demais disso Amei, amei Ah, elas pegaram fogo da fogueira E vão atacar eles Se me atacar, eu vou atacar Música Olha lá, olha lá, olha lá Música É isso É isso Certíssimas Fogo nos machistas A língua bifurcada La Cobra Música Ah, olha esse take Não, olha essa cena Cara, que clipe lindo Lindo este clipe Lindo Que efeitos Isso é beleza Música Olha, olha velho Os efeitos Música Cara, eu gosto muito desse efeito vocal Que é meio um megafone Meio abafado Que fica atrás Assim E ainda mais com essa voz da Megan Nesse flow Maravilhoso Pra encerrar uma música Uma cama de cobra Quem tá ali, a Megan Cara, que loucura Que loucura Música Eu não sei se é referência De outros clipes dela Comentem aqui embaixo Porque eu só tô assistindo esse Tô pegando bonde andando Se for referência De outras coisas Ou de uma coisa Que vem pela frente Já gostei muito Nessa cama de King Cobra Aqui E ela flutuando Que rolê doido Música Olha 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 o style A nave A nave Velho Que coisa sensacional Sério Sério É muito massa Muito massa Ver clipes Nesse nível De De construção Sabe Construção visual Eu percebi muito isso Principalmente Quando os Nossos olhos Se viraram Pra Pra indústria visual Pós pandemia Quando tudo Teve que se acelerar Muito Teve que investir Muito As emissoras As gravadoras Principalmente Mas principalmente As emissoras Pra manter o calendário De premiações Ali Investiram muito Muito No audiovisual Pra trazer uma realidade Muito massa Aí Pra gente Que Tava assistindo E pras pessoas Como não tinha plateia Como nesse período Pandêmico Não teve plateia Nos lugares Então apresentações Shows As premiações musicais Não tinham plateia Então Teve um investimento Muito pesado No audiovisual E isso Permanece Até hoje Mesmo com as restrições Já terem Estarem muito mais Flexibilizadas Premiações Já terem Plateia Já tá rolando show A gente ainda vê Esse investimento Reverberando E assim É um bagulho Que veio Pra ficar Porque A gente se acostumou A ter coisas Sensacionais Assim Imersivas Nesse nível Aqui De tecnologia Com essa Qualidade Que é uma Qualidade visual Maravilhosa Então assim Realmente Esse investimento No audiovisual Veio pra ficar Não estou falando Que quem Prefere O artista Que prefere Fazer um clipe Simples Mas muito bem feito Fica pra trás É como eu falo O menos É mais Muitas vezes Porque tem artistas Que fazem um negócio Absurdo Que não dá Sentido nenhum Investem num audiovisual Que não tem sentido nenhum O que não é o caso De Megan Tistail E Dua Lipa No clipe aqui De Sweetest Pie Porque Faz Total Sentido É Maravilhoso Elas criaram Aqui A concepção é da Megan Ela criou aqui Um universo Um mundo Que Primeiramente Das mulheres Aquela floresta Com as silhuetas Os caras Entrando na floresta Elas ali E já percebendo Que talvez Seja um movimento Errado Dos caras Porque eles Talvez não aceitem Essas mulheres Donas Desse espaço E aí Elas recebem Eles Elas cuidam Deles ali Mas elas já percebem Uma certa Maldade deles Aí elas partem Para o que? Vão lá E vão acabar E vão acabar E vão acabar com eles Elas vão Cozinhar Os caras E tal Mas eles conseguem Escapar Fogem E se unem Com outros caras Derrubam Esta floresta Das mulheres Ali Da Dua Lipa Aranhona Da Megan Tistei O bruxona Ali Eles derrubam Prendem Elas Transformam Em uma sociedade Falocêntrica Machista Tacam fogo Nas mina Porque elas Estavam só cuidando Do delas Ali Eles que invadiram Só que eles não esperavam Pela reviravolta Que elas Pegarem aquele fogo Daquela fogueira ali E jogar contra eles Meus queridos Porque é isso Que as bruxonas Poderosas ali Feministas fazem E deixaram Em cinzas A construção Que os caras fizeram E reconstruíram As florestas delas Ou seja Assim É uma É um roteiro Muito lindo E muito bem fechado Com um visual Incrível Das roupas O style E claro As vozes Velho Dua Lipa Com essa voz Maravilhosa A Megan Com esse rap Olha Eu percebi Nessa música Uma coisa Que eu não tinha percebido Antes no rap Da Megan É que Eu não gosto De fazer comparativo Nem trazer comparação Entre as rappers Porque eu acho Que não tem como comparar Porque cada uma É muito distinta No que faz Cada uma É muito diferente No estilo de rap Que faz Tem gente Que pode olhar por cima E achar uma Muito próxima Da outra Ali Mas tipo assim Elas são muito diferentes Sabe Não dá pra comparar A Megan Com a Doja A Doja tem um rap Diferente A Doja tem um cantado Diferente A Doja tem um flow Diferente A Nick Tem um flow Diferente A Card Tem um flow Diferente E a Megan Tem um flow Diferente Que é esse flow Dela Que ela tem um flow Mais punk Mais forte Ao mesmo tempo Que ela traz Um break dance Ela traz Uma sutileza No flow Dela Para o canto Mas Que ainda tem Muito a força Porque o flow Da Megan É a força O rap dela Tá na força Entendeu É rap É um flow Pancadão mesmo E nessa música A gente tem Exatamente isso Essa identidade Dela muito clara No começo Nos tempos da música Que achei muito legal E divertida Que a gente tem O refrão Cantado pela Dua Mas a gente tem Um pré rap Ali pela Megan Depois vem A parte Da Dua Lipa No solo Depois a gente Tem de fato O rap Flowzado Pesadão Ali Da Megan Nessa música E termina Com a vibe Do começo Cantado pela Dua Então assim A divisão Ficou muito massa São dois tempos Para cada Então assim Fica uma divisão Muito gostosa De escutar Não fica uma divisão Pesada Nem fica uma divisão Óbvia De cantado Rap cantado Entendeu É muito massa Essa divisão Aí curti demais Esse clipe lindão Olha Dona Megan Dua Lipa Por favor Façam mais Dua Lipa Trouxe aí um pouco Do gostinho Desse Future Nostalgia Que ela continua No vocal No style Gostei demais Já tá na minha playlist Dona Megan Dua Lipa Façam mais E mandem mais Mandem muito E mandem sempre Terminando mais Um vídeo Neste canal Acabamos de reagir Aqui Fazer uma análise Ao clipe De Sweet É muito difícil Falar Essa Sweetest Pai Da Megan Tistail Com Dua Lipa Essa junção Muito massa Que veio com esse clipe Lindo aí Cheio de efeitos visuais Muito top Se você curtiu Se você curtiu também Ou não Comenta aqui embaixo Quero saber sua opinião Quero saber se eu deixei Passar alguma coisa Se tem alguma coisa aí Dessa era da Megan Tistail Que eu nunca Tenho de referência E comenta tudo Aqui embaixo Que eu amo ler E comentar com vocês Aqui também Curte esse tipo de conteúdo De react E análise Já se inscreve Aqui no estúdio react Fica com a gente Ativa o sininho Para receber notificação Toda vez que eu postar Um vídeo novo Aqui no canal Curte Compartilha Para o youtube Entender que tem Conteúdo massa Aqui e mandar Para mais pessoas E claro Vão lá nas minhas Redes sociais Porque nas minhas Redes sociais Eu tenho outros Conteúdos Além do conteúdo Musical Que eu produzo aqui Tem o conteúdo De humor Eu tenho o conteúdo Do meu dia a dia Faço memes Loucuras por lá Então assim Entretenimento puro Link na descrição Já vão me seguindo lá E eu vou fazer o que amigos Eu acho que eu vou assistir Esse clipe de novo Porque é tanta coisa Acontecendo De efeitos aqui Que antes de editar Eu vou aqui ó Pirar mais uma vez E já adicionar Na minha playlist Olha até que deu certo Nem suei tanto Tá vendo As coisas até que funcionam As vezes